Você sabe de cor o número de emergência para acionar o SAMU? O 192, o sistema de atendimento de urgências e emergências, completa 10 anos no Brasil. Nesse período, o número de ambulâncias aumentou 10 vezes, passou de pouco mais de 300 para mais de 3 mil veículos. 140 milhões de brasileiros contam com o serviço em mais de 2.600 municípios. Confira na reportagem de Leonardo Meira. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Cada segundo faz a diferença para salvar vidas. Mas, antes de a ambulância ir para as ruas, a ação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, começa em conversas por telefone. As ligações feitas para o SAMU são recebidas aqui na sala de regulação. As telefonistas fazem o primeiro contato com o paciente. Logo depois, a ligação é transferida para a equipe médica, que determina a gravidade e se o caso realmente precisa ser atendido pelo SAMU, uma verdadeira rede pela vida, pública e gratuita, que presta socorro em casos de emergência e urgência à população do país. Só em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, são mais de 6 mil ligações por mês. Deise faz parte da equipe responsável pelo primeiro contato com a população. Está aqui desde a implantação do SAMU na cidade. Rotina que já dura 5 anos e meio. É um serviço, muitas das vezes, triste, né? Porque a gente lida com uma vida, né? Mas, por outro lado, é gratificante. Tem muitos casos gratificantes para a gente, com o nascimento de criança. Heróis que são acionados a todo momento. Pelo rádio, uma ambulância é escalada para atendimento. Quem está do outro lado da linha vai agora receber a ajuda do SAMU. Nós estamos agora dentro da ambulância para acompanhar esse atendimento da equipe do SAMU. Entre o horário em que a equipe foi acionada e eles saírem da base central do SAMU, foi um tempo de apenas 1 minuto e 15 segundos. Os profissionais chegam no local e constatam que uma idosa de 81 anos havia morrido. Foi a avó de Tiago. Ela estava em tratamento. Aí eu vim aqui ver que ela estava. Ela entrou em... Aí eu vi que ela estava na cama parada, né, meu? Aí eu pus a mão, mexido. Aí eu vi que ela entrou em óbito mesmo, entendeu? Aí liguei para o SAMU, fiz liguei para vir fazer o BEL primeiro. Aí liguei para o SAMU, foi muito rápido. O sistema de atendimento completa 10 anos no Brasil. O médico Arthur Quioro trabalhou no Ministério da Saúde na época de criação do SAMU. E atualmente é secretário de saúde em São Bernardo. Ele relata os desafios enfrentados para implementar o serviço. Conceber um desenho de SAMU que pudesse responder essa diferença, essa heterogeneidade do Brasil, talvez tenha sido a maior dificuldade e o maior êxito, né, ter olhado para essa realidade, para essas diferenças e implantado o SAMU etapa a etapa. Da escuta médica, então, de ter um médico para te auxiliar a entender o que está acontecendo com você, como ele é importante em te dar o socorro, como ele também é importante em te ajudar a você ser direcionado para o local mais adequado para o seu atendimento. De 2003 a 2013, o número de ambulâncias aumentou 10 vezes. Passou de 309 para 3.041. A cobertura do serviço deu um salto de 440%. Os recursos também aumentaram. Crescimento de 880%. Passaram de R$ 90 milhões por ano para mais de R$ 884 milhões. Nossa equipe também foi ao pronto-socorro municipal de São Bernardo e conversou com a dona Graciette. Ela fraturou o fêmur durante uma queda e o filho acionou o SAMU. Minutos depois, o serviço já havia chegado à casa dela. Não demorou, me atenderam muito bem, tanto eu como a minha filha. E no caminho também, cuidado para não cair, se preocuparam bem com a gente. É por causa de relatos como esse que os profissionais de saúde dizem que o trabalho é mais do que o sustento. É uma verdadeira paixão. É muito gratificante, né? Quem trabalha no SAMU, não só o médico, porque aqui no SAMU a gente é uma equipe, a gente não trabalha sozinho. Quem trabalha no SAMU não quer mais sair. E aí E aí Obrigado.